Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série Como Eu Resolvi, que são vídeos que nós distribuímos para os nossos alunos da escola internacional, mostrando como determinados problemas do dia a dia foram resolvidos com a utilização da radiestesia. Esse caso é bem interessante porque acontece com muita gente, ok? Então peço que prestem bastante atenção nessa técnica. Essa técnica já foi utilizada, inclusive, em outras ocasiões com bons resultados também. Basicamente, foi o caso de um gato que desapareceu. Era um amigo da minha esposa e aí a minha esposa veio conversar comigo. Depois de três dias que o gato tinha desaparecido, não tinha nada que podia ser feito. Você não tinha como localizar o gato, alguma coisa assim. E, particularmente, eu vejo muito essa coisa de animal desaparecido em comunidades e eu entendo que existe um erro na abordagem do problema em quase todas as vezes. Por quê? Porque quando desaparece uma pessoa, quando desaparece um animal, a abordagem comum e, inclusive, ensinada na grande maioria das escolas é vamos tentar localizar. Então, você pega o mapa da região, você pega um testemunho, você começa a pendular e tudo mais. Isso comporta uma série de problemas e perde tempo em resolver o principal. A minha abordagem é totalmente diferente. Vamos tentar resolver o problema, ou seja, nada de ficar pesquisando localização. Vamos fazer alguma coisa para esse animal voltar ou para ele ser encontrado. Então, a partir dessa ótica, dessa abordagem, é que nós trabalhamos. Nesse caso, o que eu vou ensinar aqui, como eu disse, já foi utilizado em outras situações. O que eu pedi para a minha esposa foi um testemunho da pessoa interessada, que eu deixei aqui virado até aqui para baixo, porque eu não obtive uma permissão da pessoa para mostrá-la, e foi um testemunho do animal. Ok? Desaparecido, pedi a foto mais recente que tinha. E aí eu fui utilizar o quê? O Vesca Pices, que é um gráfico muito interessante para esse tipo de caso. O que eu fiz? Olha só a coisa mais simples. É aquilo que eu sempre coloco. Nós ensinamos qual é a ideia da escola. Desenvolver o raciocínio radiestésico. Fazer com que você pense como um radiestesista, e não somente pratique radiestesia. Então, observe esse gráfico. Vesca Pices. Observe a forma. Observe, são dois círculos. Um círculo cruza o centro do outro, o que mostra uma união. Nós temos também um hexagrama ali no meio. Um triângulo para cima, um triângulo para baixo, união também. Então, esse gráfico eu acho ele bastante especial para diversas coisas. E nesse caso, eu acho ele muito interessante. O que eu fiz? Basicamente, eu peguei um testemunho do interessado, coloquei nessa junção do círculo, um. Do animal desaparecido, eu coloquei no centro do outro círculo. Então, ficou cada testemunho no centro de um dos círculos. E cada um puxa para o outro testemunho. Fiz isso, ok? Aí eu peguei e coloquei aqui três pedrinhas. Uma sobre cada círculo. E uma terceira aqui no centro. E aqui é que vem o lance da coisa. A gente aprende a utilizar pêndulos emissores no curso do uso do pêndulo egípcio, ok? Então, aqui eu simplesmente... Qual que é a ideia aqui? É fortificar os laços energéticos que naturalmente existem entre o proprietário e o animal. Só nisso que eu me concentrei. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz? Utilizando o pêndulo egípcio, que é um emissor natural de verde negativo, quando rotacionado. Lembre-se de belizá-lo. Eu comecei a rotacioná-lo. E simplesmente mentalizar esses laços, esses elos energéticos entre o proprietário e o gato se fortificando. Ele se tornando cada vez mais forte. Eu estou falando aqui, mas no momento eu não fiz isso. Eu fiquei concentrado, fiquei um tempinho, até o momento que o pêndulo naturalmente parou. Ele parou, aí eu deixei aquele trabalho quietinho, direitinho, ok? Poucas horas depois, o animal apareceu em casa. Acho que foi umas duas, três horas depois. O animal voltou para casa depois de mais de três dias aí desaparecido. E essa técnica, como eu disse, eu já usei em outras situações. É uma técnica que já se mostrou válida em outras situações em que o problema era o mesmo, ok? Ou seja, desaparecimento de animais ou pessoas. Então, está aí uma boa forma de você abordar o problema, sem ficar se preocupando muito em ficar lá pesquisando se a pessoa está na cidade X ou Y. A primeira abordagem é tentar resolver a coisa o mais rápido possível e tentar fazer com que as pessoas se encontrem novamente, que a pessoa encontre seu animal novamente da forma rápida, ok? Então, é isso aí pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui e eu espero que esse vídeo incentive você a procurar também os seus mecanismos de resolução dos problemas, tá certo? Então, um forte abraço e boas práticas!